Olá, eu sou a Débora. Eu sou o Gustavo. E nós somos o Degustando a Viagem. Um casal que mora no camper. Conheça o dia a dia nessa casinha. Venha com a gente nessa aventura. É isso aí. Degustando a Viagem Degustando a Viagem E vocês viram o Degustador de Viagens que chegamos ontem a Comodoro Rivadavia? Estamos aqui no posto IPF. Bem na hora aqui. Tivemos uma volta pela cidade. Passamos no supermercado. Compramos umas coisas. Passamos a noite nesse posto. E aí depois de noite nossos amigos, nós na Travel, chegaram aqui também. Eles andam por aí. Estavam na nossa frente. E agora nós vamos dar uma chegadinha na Western Union. Para trocar um dinheiro, né? Estamos precisando. E aqui está a Orba. Comodoro Rivadavia. Olha aí que legal o lugar. Mais um quintal aí bonito. Ontem quando a gente chegou estava bem baixinho a maré. Agora está alta. E aí vamos lá no Western Union. Fechar aqui. Dá para ir a pé. Então vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho dentro da cidade aí. E aí depois a gente vai decidir o que nós vamos fazer. Se nós vamos ficar aqui mais um dia. Se nós vamos seguir viagem. Vamos achar um frango de camarão. 16 anos. É assim, ó. Delícia. É uma gostinha. Eles fizeram uma obra. Olha o de contenção do morro. Para não desabar. E também guardar água da chuva. Interessante. E a gente está aqui no meio de um monte de loja, né? Quantidade de loja. É, movimento intenso. Estamos aí explorando. Uma nova cidade argentina. Aqui vamos ter uma visão melhor do morro ali. da construção aí. Que legal. Parece uma pirâmide. É. E aqui já a Delva descobrindo aqui umas coisinhas. Olha a Delva. Olha ali. Olha onde nós estamos, né? A Delva, principalmente. Muitas olhinhas. Olha aí, ó. Ah, olha o cheiro disso, cara. Olha o cheiro. Panederia? Panederia, né? Panaderia. 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 É, é uma onda. É legal, né? Olha aí, ó. Vamos entrar? Vamos olhar. Olha aqui, ó. Uuuuuh. Não é aqui, mas aqui está bem interessante, hein? O cheiro trouxe nóis. Uau, hein? Olha só que legal. E compramos um monte de faturas aqui nessa loja maravilhosa, com cheiro irresistível. Visitamos ali o mercado, vimos bons vinhos também, bons produtos, mas a gente resolveu não comprar, porque a gente comprou ontem para não carregar, estamos um pouco longe do carro. Os amigos do Nós na Treva estão lá comprando uns docinhos também, umas comelhanças. Caminhão bastante, mãe? Caminhamos. Estamos voltando para o Camper. E aqui é onde ficamos, o posto IPF, que é uma rua bem movimentada, a avenida aqui de Aramara, e lá estão uns campers lá atrás. E aqui para atravessar é ruim, vamos ter que dar uma fazer uma ginástica aqui. E aí estamos, ó, o mar está cheio agora aqui, ontem estava lá embaixo. Isso aí, vamos preparar alguma coisa para comer, acho que nós vamos seguir a viagem. Débora gravando aí também. Muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto